Férias escolares trazem uma mudança na rotina das crianças e, além disso, uma solidão dos autistas, que poucas vezes são convidados a fazer atividades extras, a ir na casa dos coleguinhas, e isso deixa marcas importantes no desenvolvimento dele. Vamos entender e conversar melhor sobre isso no vídeo de hoje? Chegam as férias e as crianças. Além de ter uma mudança abrupta na rotina, o que já causa ali alterações comportamentais na criança autista, porque rotina e previsibilidade sempre são as melhores escolhas, mas a gente não tem opção. Nas férias tudo muda. Mesmo que tenha colônia de férias nas escolas, a dinâmica é muito diferente, a rotina é muito diferente. E, quando não há, os amiguinhos costumam se encontrar. É comum os pais chamarem amiguinhos para irem brincar, irem dormir na casa uns dos outros, mas o autista sempre fica de lado. O autista sempre fica como segunda opção e, muitas vezes, acaba não sendo convidado. Eu entendo que, por um lado, os pais de crianças com desenvolvimento típico fiquem receosos, porque não sabem como abordar, não sabem como receber, mas eu fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui embaixo no canal, como você pode interagir e ter mais sucesso nessa relação com a criança autista. Mas é importante a gente discutir aqui que, para as duas crianças, para a que recebe o autista, e para o autista, essa oportunidade é muito rica, é valiosíssima. Mesmo que seja mais difícil, mesmo que faça um pouco mais de bagunça na sua casa, mesmo que seja uma criança que tenha dificuldade de entender comandos, você tem táticas para fazer isso. E as táticas sempre são falar pouco, deixar o mais concreto e visual a informação possível. Mas por que isso é tão rico para ambas as partes? Porque, para a criança autista, isso vai criar oportunidades de aprendizagens diferentes, vai trazer uma série de informações novas das relações sociais, de ir na casa de outra criança, de como se portar, do que é esperado dele em determinados ambientes, de como ele precisa se comportar. E, para a criança com desenvolvimento típico, é uma oportunidade de lidar com a neurodiversidade. Vai enriquecer muito o repertório dela de como ter empatia, de como ter relações sociais com pessoas que pensam um pouco diferente. Porque se ele fica brincando sempre com os mesmos amigos e fazer mais do mesmo, também não estimula muito o cérebro dele. Também fica numa zona de conforto que, para ele, é fácil de fazer. Então, se você quer também que seu filho, que tem desenvolvimento típico, seja estimulado com coisas que vão ajudar muito no futuro dele. Por exemplo, numa empresa que ele vai trabalhar, no mercado de trabalho, de como lidar com pessoas que existe uma neurodiversidade hoje imensa. E também pode ser que o teu filho tenha alguma das neurodiversidades, tenha alguma questão de atenção, tenha alguma outra questão que também vai estar incluído nesse outro grupo. De qualquer forma, esse processo de interagir, de conhecer, de ter que forçar o cérebro das duas partes, ter que forçar o cérebro para tentar entender, então flexibilizar, para tentar entender o que o outro quer, o que se pode fazer de negociações, de alternativas. Isso é preciosíssimo no mundo de hoje, que está sempre engessado, dominado por telas, engessado por fazer sempre coisas dentro da caixa. Então, isso vai estimular seu filho a pensar diferente as duas partes. Eu estou super à disposição aqui para responder dúvidas de quem está afim de fazer isso com as suas crianças. Se você acha importante, vem aqui embaixo, dá um joinha e já coloca nos comentários suas dúvidas, que eu vou mandar mais e mais informações para você. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho